Uma mulher, gente, foi agredida dentro de casa. Quem tem informações pra gente é a nossa querida patrulheira Day Oliveira. Que história é essa, Day? Oi, Rúdi. Olha, infelizmente, mais um ato muito covarde aqui em Três Lagoas. Esse caso aconteceu ali no bairro Jardim Alvorada, pelo ex-companheiro da vítima, que chegou na casa dela, pediu para que ela abrisse a porta, mas ela negou porque ela já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e diante da negativa dela, ele arrombou a porta. Quando ele entrou na casa dela, quando ele invadiu a casa da vítima, da sua ex-companheira, ele deu um tapa na orelha. Ela começou a gritar e ele tentou fugir, pulou o muro, passou ali pela casa dos vizinhos, tentando fugir pelo telhado, mas não teve jeito. Chamaram a polícia, a polícia muito ágil, chegou em tempo e ele saiu algemado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC. Pena que ele saiu somente com uma lesão no joelho, o que é muito pouco para uma atitude tão covarde, alguém que tem coragem de bater em uma mulher. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdi.